Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do outro sincericídio do Lula ontem no Foro de São Paulo. Vocês sabem, o Foro de São Paulo está acontecendo lá em Brasília agora por esses dias. É uma festa muito grande, todo mundo comemorando que o Brasil agora vai pegar o dinheiro seu, o meu, o nosso todo aqui, e vai ajudar os coleguinhas comunistas na América Latina inteira. E aí é muito curioso, porque o Lula assumiu que ele é comunista, que ele gosta do rótulo de comunista. E é muito curiosa essa história, porque, se você lembra, durante um tempo falaram que o Foro de São Paulo não existia. Aí depois existia, mas era inofensivo, não, não quer o comunista, é só pra ajudar os países da América Latina e coisa e tal. E aí, falando que não tem nada a ver com o comunismo, com o plano de dominar, de implantar o comunismo na América Latina, não tem nada a ver com isso, aí o Lula vai e mete a real, faz o sincericídio dele, né? É isso aí, sou comunista mesmo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Desenhei o Peter Mamando a Dilma, Dino Sfett e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal tem um trabalho danado pra criar narrativa lá na imprensa, né? O pessoal fala, não, o Foro de São Paulo não existe, coisa e tal, é uma teoria da conspiração da direita, tal. Aí vai o Lula e marca um encontro do Foro de São Paulo em Brasília, né? Aí depois, já há algum tempo atrás, já quando já não dava mais pra esconder que existia o Foro de São Paulo, começou o papo de que não, é só uma ação entre amigos, é uma coisa, não tem, não, não tem um objetivo nenhum de manter o poder do comunismo aqui na América Latina, de forma alguma, coisa e tal, embora isso esteja escrito na Constituição lá do Foro de São Paulo, né? E agora o Lula entrega também que não, é comunismo mesmo, a gente quer o comunismo, né? E é o que eu falo pra vocês, cara, não tem essa, o grande problema dessa geração esquerdista da América Latina é isso, esse pessoal de cabeça branca comunista da América Latina é todo mundo fascinado com Fidel Castro, acha que a revolução em Cuba funcionou, se não fosse o embargo americano, Cuba seria um país maravilhoso, não sei o que lá, como se tivesse alguma lógica nisso daí, né? Cuba pode fazer negócio com todos os países do mundo, e mesmo com os Estados Unidos, a maior parte do dinheiro que entra em Cuba vem dos Estados Unidos, e mesmo assim a culpa é dos Estados Unidos por algum motivo que eu não consigo entender a lógica disso daí, né? No final das contas, todo mundo sabe que a culpa é do comunismo mesmo, né? E a situação ficou tão chata pros comunistas no mundo, né? Ficou tão claro, desde que caiu o muro de Berlim lá em 1989, que no mundo todo a esquerda se reinventou. Só aqui na América Latina que continua essa ideia de não que Stalin tava certo, temos que seguir Mao Zedong, e não sei o que lá, e revolução comunista, e pegar o poder com força e coisa e tal, só aqui na América Latina que restou esse tipo de gente com essas ideias atrasadas. O resto do mundo todo já transcendeu. Na Europa, nos Estados Unidos, quando você fala de questão de esquerda, você tá falando de questão climática, tá falando de identidade de gênero, de pauta de igualdade salarial, esse tipo de coisa. Não de comunismo. Ninguém mais leva comunismo a sério. Só aqui no Brasil. Só essas figuras como o Lula que ainda sonham com esse tipo de coisa. Por quê? Porque era o sonho da juventude deles lá em 1950, quando o Fidel Castro conseguiu conquistar Cuba com o exército dele, né? Então o Lula deixou claro. Não, eu tenho orgulho de ser comunista. E é aquilo que eu falei pra vocês. Não subestime esse pessoal. O Lula quer sim transformar o Brasil numa grande Cuba. É o sonho máximo dele. Pra você ter uma ideia, tudo que ele falou aqui é com referência a Fidel Castro, né? Ele homenageou Fidel Castro, inclusive, não, acho que tá nesse outro coisa aqui, ó. Ele falou que elogiou os ditadores Fidel Castro e Hugo Chávez e disse se orgulhar do rótulo de comunista. E afirmou que é preciso manter as críticas à esquerda reservadamente entre amigos. Olha só o que ele tá dizendo aqui, né? É o ponto central do foro de São Paulo. Um país ajudar o outro, deixar tudo ali entre amigos, né? Não criticar a esquerda. Por quê? Ele tá falando isso por conta das críticas que o pessoal tem exigido dele da Venezuela. Ele falou, não, não vou criticar Maduro. Ele já cometeu um sincericídio hoje mais cedo lá na Rádio Gaúcha, eu falei num outro vídeo mais cedo aqui. Agora é o segundo sincericídio dele, deixando claro que é pra esconder mesmo, é pra fazer essa amizade aqui, pra tentar todo mundo tomar o poder em cada país. Se um país ajudando o outro, a gente transforma a América Latina inteira na União das Repúblicas Socialistas Sul-Americanas aqui. De novo, você acha que é uma besteira isso? Não, eu também acho que eles não vão conseguir. Mas que eles querem isso, eles querem. Eles não vão conseguir, mas que eles estão querendo isso daí, estão querendo, né? Precisamos tentar discutir os nossos erros pra que a gente possa corrigi-los. Ele diz aqui que foi o Fidel Castro... Aqui, ó. Segundo o petista, essa estratégia foi ensinada por Fidel Castro, o ditador de Cuba. É isso que eu aprendi ao longo da minha vida, respeitar o companheiro Fidel Castro. Ele nunca... E toda a relação que tive, ele nunca deixou fazer a crítica pessoalmente. E não deixou de me elogiar publicamente, coisa e tal. Eu tô falando pra vocês, o sonho desse pessoal todo, dessa galera comunista de cabelo branco, é Fidel Castro, é o modelo desse pessoal, é quem eles queriam ser, né? Felizmente, para nós, nenhum deles foi tão eficaz quando o Fidel Castro em fazer essas besteiras todas. Mas, que eles tentam, tentam. Que eles querem chegar lá, eles querem. Em alguns lugares, infelizmente, na Venezuela é o caso, eles estão conseguindo avançar bastante, né? Enfim, o Lula ainda se entregou nessa daqui, ele falou numa frase que, não, porque a direita, os fascistas, eles fazem o discurso da família, eles fazem o discurso da religião, eles fazem o discurso dos costumes, do patriotismo, e eu, eu tenho que lutar contra todos esses discursos, porque é isso que a gente representa historicamente. Olha só, deixa eu tocar aqui pra vocês acreditarem que ele falou, que eu tô falando que ele falou. Olha só. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família. Isso é fascismo, fascismo, discurso da família, discurso dos costumes, isso é fascismo pra ele. Olha só. O discurso do patriotismo, ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Olha só, a gente enfrenta o discurso de tudo que a gente aprendeu historicamente a combater. é para o que ele tá dizendo aqui, é de fato, ele tá confessando que a esquerda, ela tem a proposta de combater a família. Ah, lembra aquela suspeita que você tinha, que todo esse negócio de movimento, de identidade sexual, de transexual e coisa e tal, era com o objetivo de combater a família? É só o Lula tá entregando, é isso aí mesmo. A ideia deles é combater isso. Combater costume, né, temos que combater os costumes, não pode. Combater o patriotismo, é isso daí, o Lula não é um nacional socialista, ele é um internacional socialista, é um stalinista da vida, é um trotskista. Enfim, o cara confessou o que ele quer. Eu digo pra vocês, e isso não é surpresa pra ninguém, eu acho que é uma besteira, se alguém acha que, esse pessoal da cartinha da democracia, que assinou a cartinha da democracia, esse pessoal devia ser processado criminalmente, porque dizer que esse pessoal não sabia que Lula era um ditador, que é um comunista, que quer transformar o Brasil numa ditadura, não, ele sabia. Todo mundo ali sabia, o pessoal ali é cúmplice, não é, não pode pegar leve com esse pessoal da cartinha da democracia, porque foi esse pessoal que fez campanha incessante contra Bolsonaro, que era a única esperança da gente não cair nas mãos desse coisa aí. Então, essa é a história toda, tá todo mundo agora dizendo surpreso, tem um monte de jornalista da Globo falando, não, porque o Lula cometeu estelionato eleitoral, ele disse que era democrata e coisa e tal. Ah, para com isso, ele não disse, ele nunca disse que era democrata. Vocês inventaram essa pecha de democrata do Lula porque queriam tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava cortando verba da imprensa tradicional. Quem inventou essa história, o grande culpado dessa história toda não é nem o Lula, porque o Lula sempre foi o que ele foi. Todo mundo sabia que o Lula era esse ditador comunista, esse vagabundo corrupto, semicerebrado que ele é. O problema foi justamente esse pessoal do jornalismo brasileiro, os isentões brasileiros, que resolveram, não, precisamos tirar Bolsonaro por algum motivo, porque, sei lá, Bolsonaro fala rude, Bolsonaro é grosso, Bolsonaro não transmite uma imagem de delicadeza e sofisticação, sei lá qual foi o motivo na cabeça dessas pessoas, porque fazer no governo Bolsonaro fez tudo certo. Por um motivo, esse pessoal quis tirar Bolsonaro a todo custo e acabou tentando colar na cabeça do Lula, na imagem do Lula, essa ideia de democracia. Nunca foi. Lula nunca foi um democrata. Lula sempre foi um comunista raiz. Não é a esquerda identitária. O Lula tá cagando pra lei, pra negro, branco, homossexual, LGBTQ, sei lá. O Lula tá cagando pra isso. Ele sempre foi esquerda raiz. Ele quer comunismo, ditadura, mão fechada, ele controlar o país com a mão fechada, né? Enfim, fica o pessoal agora dizendo, olha só aqui, presença do Lula no Foro de São Paulo reforça a imagem negativa do petista no Brasil e no exterior. Não, não reforça nada, porque todo mundo sabia que o Lula era assim. Se alguém lá no exterior não sabia que o Lula era esse comunista de merda, esse ditador, que a última preocupação dele é a democracia, democracia, ele deixa claro, é pra chegar no poder. Depois que tá no poder, a história é outra. A gente começa a tornar os nossos adversários inelegíveis, como estão fazendo com o Bolsonaro já. O principal adversário, o Lula tá fazendo exatamente o que fez o Ortega lá na Nicarágua, o que fez o Maduro na Venezuela, está tornando o principal adversário dele nesse momento inelegível. E não será estranho se isso acontecer com qualquer outro candidato que surgir de oposição real ao Lula. Vão deixar surgir o quê? Dória? Dória pode. Alckmin, essa pessoa do PSDB pode. Por quê? Porque esse pessoal não ganha do Lula. Esse pessoal já tentou ganhar do Lula durante anos e anos e não conseguiu. Se surgir uma oposição de fato ao Lula, pode ter certeza, o TSE vai tornar inelegível também. Por quê? Porque o Lula está adotando o exato mesmo modus operandi da Venezuela, da Nicarágua e de outras ditaduras. E sim, vai ficar mais feio no exterior. Por quê? Porque lá no exterior, pelo menos, o pessoal tem a desculpa de que eles ouvem a mídia nacional e a mídia nacional só batia o pau no Bolsonaro, só dizia que o Lula era um democrata, e não sei o que lá, mentindo descaradamente, fake news descarada, que a mídia fez. É o que eu estou falando. Isso não é culpa do Lula. O Lula sempre foi essa porcaria que todo mundo sabe que ele é, esse corrupto socialista. A culpa é da mídia nacional, dos jornalistas brasileiros que tentaram vestir uma roupinha de democracia para Lula e tentaram vender isso no exterior. Vocês são culpados do que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos. E quando eu digo que tem esse negócio de ah, que Lula tem a cabeça velha, de comunista velha, olha só, a lojinha do Foro de São Paulo vende bótons do Stalin, do Fidel, do Chávez, eles vendem isso como se fosse um ídolo. Essas pessoas que mataram milhões de pessoas, que ninguém leva a sério no mundo inteiro, que todo mundo encara da forma correta, como ditadores, lá no Foro de São Paulo são homenageados. Aqui tem bótons vendendo, olha só, aliás, né, capitalismo é malvadão, aqui eu vendendo um bótons por quatro reais. Caramba, não é distribuição não, você não pode chegar lá, pô, tô sem bótons aqui, me dá um aí, já que você tem dois, né? Não, não tem isso lá não, é só comprando mesmo, né? E a imprensa nacional continua passando pano pro Lula. Olha só, Lula evoca Bolsonaro e compara a democracia com o casamento. Eles estão tentando dizer que Bolsonaro é igual a Lula, mas não. Olha a comparação que eles fazem. O Lula diz aqui, democracia é igual um casamento, num casamento se o marido e a mulher não fazem concessões um pro outro todos os dias, o casamento acaba. Com democracia é isso, democracia é fazer concessão toda hora, disse o presidente, né? Ou seja, o que o Lula falou aqui é que tem que fazer negociata com o Congresso mesmo, tem que dar, vender e coisa e tal, tem que fazer negociata com o Congresso. Aí eles falam assim, não, Bolsonaro também usou esse termo, ele falou que espero que minha união ao PL seja um casamento feliz. Peraí, não, Bolsonaro usou o termo casamento como você usa normalmente, não tem nada de analogia, ele não fez uma analogia aqui. Ele disse que esperava ter uma união boa com o PL, não foi uma analogia que ele fez. Repara como é que a imprensa agora está fazendo uma força... Esse pessoal, foi este pessoal que colocou esse jabuti no alto dessa árvore. A culpa do Brasil, do que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, da prisão de opositores que possam fazer oposição de verdade, de deixar concorrer só a galera picolé de chuchu, que não ganha do Lula, que vai concorrer só para concorrer e deixar o Lula continuar no poder. É isso que vai acontecer. Vamos repetir aqui no Brasil o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Nicarágua, de a justiça tornar inelegível qualquer pessoa que possa, de fato, fazer oposição ao Lula. E continuam os jornalistas achando a coisa mais normal, tentando comparar Bolsonaro com Lula e que valeu uma coisa com a outra, quando não tem nenhuma lógica, só na cabeça desse pessoal. Esse pessoal é o culpado. Eu culpo os identões, da imprensa principalmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99